Fala aí galera, beleza? Como vocês viram aí na thumb aí, vamos estar modelando essa van aqui, low poly, beleza? Uma van low poly bem básica aí, a gente vai conseguir descobrir bastante coisa legal, tá? Apesar de ser uma van low poly, como eu falei, posteriormente a gente vai... Eu vou deixar esse material aqui disposto para fazer o download e para a gente usar no nosso projeto futuro. Lembrando que logo logo a gente vai estar falando bastante de Unity e a gente vai estar falando um pouco de Unreal também, beleza? Então acompanha aí que o tutorial vai começar agora. É nóis. Bom galera, então vamos lá. Estou com a minha referência aqui do lado. Criar aqui um cubo, beleza? Selecionar a ferramenta de escala aqui, na verdade esse cara é aqui. Ferramenta de escala, mais ou menos assim. Estou olhando para a minha referência aqui. Como eu falei, essa referência aqui não tem a blueprint, tá? Ela é uma imagem... Eu achei essa imagem aqui no Pinterest. Quem quiser acessar a minha página do Pinterest para dar uma olhadinha lá, só ir lá. Vou deixar o link na descrição aqui. Selecionar aqui o modo Edge, F10. Contra o botão direito e vou inserir um Edge no centro aqui, beleza? Selecionar esse caindo em cima aqui, o G para repetir a última operação que eu apliquei e G novamente. Vou dar um duplico aqui nesse cara aqui. Vou subir aqui um pouco essa Edge aqui, para criar aqui a parte da janela, beleza? Mais ou menos aqui. Isso aí. Vou ver aqui no modo Vertex. Vou ver aqui na visão de lateral aqui. Eu só vou subir esse cara aqui, acho que um pouco. Mais ou menos assim, tá legal. Para transitar nas views assim, igual eu estou fazendo, né? Geralmente, o pessoal aperta a barra de espaço que vai transitar nas views, né? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Aperta a barra de espaço e seguro, que vai aparecer esse quadro de menuzinho aqui, ó. Clicando e segurando aqui com o botão esquerdo na palavra My aqui, vai aparecer as views, tá vendo? E aí, com isso aqui, a gente seleciona a view que a gente quer acessar. Só colocar a mão de cima e soltar, que ele já vai acessar, beleza? Então, procurem esses atalhos aí também, que vai ser bom para o seu fluxo de trabalho, beleza? Vou ajustar aqui a janela. Vou pegar esse carinha aqui, vou jogar só um pouco para trás aqui, né? Vou fazer uma parte da porta aqui da van. Beleza. Vou pegar aqui o modo Face, vou aplicar esses dois caras aqui, vou aplicar um extrude nele. Segurei o Shift, puxei aqui, ó. Vou aplicar um extrude. Acho que assim está bom. Um pouco mais aqui, vamos chegar aqui no meio do grid aqui, ó. Mais ou menos. Lembrando que para usar esse recurso aqui, eu preciso estar com esse carinha aqui habilitado, beleza, ó. Esse Shift, drag, extrude componente, Shift, drag, to duplicate object, tá? Então, se ele não estiver aparecendo, você vem aqui em Tool Settings, tá? Basicamente, você clica duas vezes aqui na ferramenta, tá? Que ele vai aparecer. Você vem esse carinha aqui, ó. E habilita esses dois carinhas aqui, tá? Esse Shift, drag, to duplicate object, esse aqui, no modo Copy, quer dizer que... Acho que eu já até falei isso aqui já. Quando você selecionar um objeto, segurar o Shift aqui, ó, e arrastar, ele vai criar uma cópia para você, beleza? Se você deixar aqui em Instance, né? Quando você duplica o objeto, quando você mexe em um, altera no outro também, beleza? Eu deixo em Copy que eu gosto mais de trabalhar com o modo Copy. Deixa eu só tirar esse cara aqui, mano. Aqui o Elements Toolbox, beleza. Aqui a minha área de trabalho, eu gosto de deixar assim. Beleza, vou selecionar aqui o modo Vertex novamente. Vou selecionar essas caras aqui, vou descer um pouco aqui, deixa eu fazer o bico aqui da van. Mais ou menos isso. Beleza. F8. Vou aplicar uma Edge aqui, ó, porque eu quero fazer um furo aqui na frente, onde vai ser o farol, né? Então eu vou ver aqui a Shift, botão direito, Insert Edge, e vou inserir um cara mais ou menos aqui, ó. Beleza. Selecionar aqui o F9, para selecionar os Vertex. Selecionar todo mundo aqui, ó. Com a ferramenta de escala, eu só vou fazer isso aqui, ó. Baixar ele aqui um pouco, beleza? Ajustar um pouco mais aqui. Não tem problema ter ela alterado ali atrás. Beleza. Aqui na frente a gente vai fazer a parte do para-choque, né? Nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui é o buraco que eu quero fazer para ter tanta entrada de ar, talvez até apreciar um pouco mais. É, legal. Entrada de ar. E vou colocar uns faróis aqui também, beleza? Antes disso, já vou inserir também aqui, ó. Vou inserir um Edge aqui no meio. Um aqui. E uma aqui também, beleza? Que eu vou conseguir dar uma trabalhada melhor nesses caras aqui. Uma outra coisa também que eu vou fazer. F9. Eu vou... Vim aqui na visão de front. Se eu assinar esses caras aqui, ó. Eu vou fechar um pouco a parte de cima aqui, ó. Do teto do carro. Beleza? Vou botar aqui para o objeto. Perspectiva. F9. Legal. A gente consegue fazer também, ó. Seguinte. F9. Selecionar só esses caras aqui, ó. Aumento de mover. Vou baixar um pouco. E vou subir um pouco aqui, ó. Fazer um arco aqui, beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui na frente do carro. Então, eu vou selecionar esses dois caras aqui. Vou jogar aqui um pouco para trás. Esse cara do meio aqui, vou jogar um pouco para frente. Fazer esse arco aqui, beleza? Voltar aqui para o modo perspectiva. Beleza? Consigo fazer esse aqui também. Para não ter que estar selecionando, tipo, golfe daqui agora. Um lado e o outro. O que eu faço? Selecionei esse vertex aqui, ó. Ctrl Shift. Botão direito. Symmetri. Symmetri. Beleza? O meu default aqui, ele está com um X, beleza? Mas a gente consegue trocar isso também. A gente consegue trocar esse cara aqui, ó. Cadê? Cadê? Acho que é a mesma hora. Esqueci, né? Que troca esse cara aqui. Aqui, ó. Symmetri. Também em tudo o settings, beleza? Então, a gente consegue trocar aqui, ó. Ele está em um Word X, tá vendo? A gente consegue alterar aqui para outras posições. Beleza? Eu vou manter no Word X, né? Que é o... Quem sempre trabalha aí. Então, agora, quando eu selecionar de um lado, ele já vai selecionar do outro lado também, beleza? Então, não preciso ficar fazendo aquela seleção dos dois lados. Só puxar um pouco aqui. Beleza? No caso, no centro não precisa, né? Caramba, vou ter a cara ali. E aí, eu vou... Vou dar um pouco para fora aqui, beleza? Só para dar um volume mesmo na... Na van ali. Certo. Feito isso... Ah... Eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar... A gente pode... A gente vai criar uma janela aqui, beleza? Ouvido dianteiro do carro. Ah... E duas janelas aqui atrás. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Ah... Começar aqui pela frente. F11. Eu vou desligar o címetro rapidinho aqui. Selecionar essas escadas aqui, ó. Aqui a gente tem duas formas de fazer isso aqui. Primeiro, a gente pode vir aqui, ó. Shift, botão direito. E aplicar um extrude aqui, tá? Ou simplesmente selecionar aqui a ferramenta de escala. Segurando o Shift, a gente puxa esse cara para dentro aqui, ó. Beleza? Que dá no mesmo também. Feito isso, a gente vem aqui na ferramenta de movimentação. Shift, empurra para dentro. Beleza? A gente já criou aqui a janela dianteira da van. Para a janela lateral aqui, eu vou vir aqui na visão de right. Vou fazer o seguinte. Vou selecionar esses caras aqui, ó. Vou trazer mais ou menos aqui, como se fosse aqui a... A direção da... A formato da porta aqui, certo? Vou vir aqui, ó. F11. Vou ligar o címetro. Vou selecionar esse cara aqui. Opa. Ligar o címetro, né? E vou ligar esse cara aqui. Vocês viram que ele pegou lá do... Do outro lado também, beleza? Então, vou selecionar esse cara aqui. Mesma coisa. Selecionar aqui a ferramenta de escala. Segurar o shift e vou fazer essa escala para dentro. Segurei, peguei aqui a ferramenta de movimentação. Segurei o shift e vou fazer um extrude para dentro. Tá? Selecionar aqui a ferramenta de frente, foi foda. Beleza? Como a gente pode ver, ele fez do outro lado também. Aqui atrás é a mesma coisa. Se eu fizer assim, ó. Ferramenta de escala. Beleza? Ferramenta de movimentação. Vou jogar para trás. Certo? Voltar aqui para o modo objeto. E já tem aquele lado ali. Para a gente... Para a gente... Manter aqui, né? Os dois lados iguais. Vou selecionar aqui o modo face. Selecionar todo mundo aqui, ó. Até o centro. Opa. Control Delete. Não se esqueçam, tá? Vou vir aqui em Mesh Mirror. Eu fui direto no Mirror ali porque eu já tinha usado essa ferramenta. Então eu já sabia que era ela, tá? Se você não tivesse usado ela, você vem aqui no Mesh Mirror, aqui no box de opções. E a gente consegue alterar aqui, beleza? X, Y, Z. Se é na direção positivo ou negativo. Beleza? Como eu já tinha usado ela recentemente, então eu já sabia que era ali. Tá? Então a gente já tinha janelas aqui. Porque eu quero que eu faça isso desse jeito aqui. Porque eu quero que isso aqui seja simulando uma porta. Beleza? Tá. A gente já fez uma blocagem simples aqui. Beleza? Então a gente arrumar esses caras aqui, ó. Vou vir aqui F9. Vou até ligar o címetro aqui, ó. Porque eu quero arrumar esses caras aqui, ó. E tá o F aqui para dar um foco, beleza? Vou trazer ele para cá. Só para deixar o fluxo da molha mais coerente, beleza? Esse cara que veio para cá e esse cara para cá. Beleza? É só para deixar o fluxo da molha melhor. Mesma coisa aqui. Se tiver muito fora, a gente já arruma. Não. Tá de acordo. Beleza. Legal. A gente já tem aqui a nossa... A nossa van aqui já na frente, as laterais já prontas. Prontas. Tá. Obrigado.